Do São Paulo, quarta-feira, eliminação na Libertadores e protestos. Domingo, derrota no Clássico e adivinha o que aconteceu na segunda. A torcida pediu a saída do presidente Leco e do Raí, diretor executivo, e elegeu alguns jogadores culpados pela má fase, entre eles Nenê e Diego Souza. Cuca, que foi apresentado oficialmente ontem, nem bem chegou e já teve que falar de pressão. Você acredita que esses atletas ainda têm ambiente para se recuperar dentro do São Paulo? Esses jogadores vão poder mostrar para nós a condição dele. Eu sempre escalo os melhores, não por nome, mas o que melhor treina, o que me dá mais segurança em jogo. E assim com o Mancini também. Vocês já viram que ele fez mudanças porque ele entendeu o que tinha que fazer e tem o aval para isso. O novo técnico só assume de verdade em abril, mas vai ficar o tempo todo em contato com o Mancini, que fica de treinador, enquanto a liberação médica não chega. Cuca fez uma cirurgia cardíaca em dezembro do ano passado. Cuca, qual é, digamos assim, o Cuca que está voltando ao São Paulo, depois desses problemas do coração, é aquele mesmo de quem se diz que é supersticioso, que tem as manias? Não sei o que fala isso. Vocês vão acabar me deixando supersticioso. Agora, eu estou energizado, eu quero poder passar parte ou toda a minha energia para os jogadores, para dentro do campo, estar me divertindo com eles, pondo em prática as ideias que eu tenho, algumas ideias que eu já estava discutindo aqui com o Mancini, para que a gente possa passar bem esse ano. A gente não foi feito para sofrer, né? A gente foi feito para viver bem e a gente pode viver bem. Cuca, com sua experiência, já fez um diagnóstico. O que está faltando para o time é confiança. Eu acho que ela sempre se recupera você fazendo feijão com arroz. O principal é você recuperar a autoestima que você tem aqui. O bom futebol, o prazer de jogar. O time de São Paulo é bom. E voltar ao clube, depois de 15 anos, já é o primeiro teste para o coração. A gente tem ambições de ser campeão paulista, da Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Eu pediria à torcida do São Paulo que tenha confiança em mim, do mesmo tamanho que eu tenho no Raí que me trouxe, no presidente que me trouxe, no Mancini que está junto, que a gente vai fazer um trabalho bom. As vezes eu sinto que o casão da vinheta é mais real que você. Eu também, eu fico olhando para ele. Impressionante. Está chegando agora mesmo? Vamos à primeira pergunta do Fala de hoje. Fala, casão. Tudo bem? Meu nome é Leandro, sou de São Paulino. E eu queria saber de você o que você acha da vinda do Cuca para o São Paulo. Se vai melhorar ou você acha que também tem que trocar a diretoria, não só a comissão técnica. Forte abraço. Posso falar? Rapidinho vai ser. Mas é o seguinte, eu nunca vi uma diretoria de futebol errar tanto, assumir tantos erros e definições como essa diretoria de São Paulo. Fiquei surpreso negativamente com o trabalho do Raí. Achei que ele fosse ser um cara que faria uma coisa diferente no futebol e fez as mesmas coisas que qualquer dirigente faz. Outra coisa, o Mancini foi contratado para ser coordenador de futebol. Aí o treinador sai e a diretoria pede para ele ser treinador e ele assume a posição do treinador. Isso é falta de ética, cara. Mancini diz que ele fala, não, gente, vocês me contrataram para ser coordenador de futebol. O treinador caiu, contrata um outro treinador, porque a minha função é coordenar. Agora ele é treinador, aí chega o Cuca e ele volta a ser coordenador. Eu acho que está tudo errado no São Paulo.